Então aqui ó, um filminho especial aqui pro pouso tapeceiro Esse aqui é o chefe de todos da quadrilha das tribos Sabe que é um vídeo né Serginho? Ah é um vídeo? É, o Serginho, Serginho tá Apresenta aqui os manos Esse aqui da frente é? Esse é o Pedro Esse aqui é o Pedro Esse ali é o Paulo Esse ali é o Paulo Então vamos cá Agora você tem que entrar os três Os três Essa aqui é a Cris Mãezona desses três aí Mãezona insuportável Ninguém consegue aguentar Então dá um oi aqui ó, especial pra mandar pro mundo aqui ó Aí, pro lado do tapeceiro E aí Com gosto de ferro Olha lá Serginho Olha lá Serginho O que é isso aí, vai? Tá bonitinho Não é? Tenta Tenta